A polícia civil deflagrou na cidade de Paraíso do Tocantins uma operação chamada New Year. O objetivo é investigar suspeitos de cometer crimes sexuais lá na cidade de Paraíso. Mandados de prisão preventiva foram cumpridos durante essa ação policial. O primeiro investigado era um homem de 50 anos que é suspeito de cometer estupro de vulnerável contra suas duas enteadas. Uma criança de 9 anos e a outra de 12 anos de idade. De acordo com as investigações, os crimes vinham acontecendo ao longo de 2022 na cidade de Paraíso. Até que no início desse ano de 2023, o acusado foi preso. E ainda durante esta operação da polícia civil na cidade de Paraíso, um outro homem acabou sendo preso. Um indivíduo de 24 anos de idade. De acordo com a polícia, ele já responde pelo crime de estupro ocorrido no estado do Mato Grosso. E agora aqui no Tocantins, um novo mandado de prisão preventiva foi expedido contra ele. Ele é acusado de invadir a residência de uma vítima na cidade de Paraíso e cometer atos libidinosos na frente dela. Esses dois casos, que eram investigados pela polícia civil da região, acabaram sendo concluídos com a prisão desses acusados. Ainda de acordo com a polícia, a operação recebe o nome de Ano Novo em inglês, simbolizando um novo recomeço para a sociedade nesse ano de 2023 com esses criminosos retirados de circulação. Ainda de acordo com a polícia civil na cidade de Paraíso e com a polícia civil na cidade de Paraíso e com a polícia civil na cidade de Paraíso,